Eeeh, to no novo Orkut! Eeeh, novo Orkut! Google, Google! Google, Google, Google! Eeeh, novo Orkut! Eeeh, o Danilo Miedi foi o primeiro a entrar no novo Orkut Miedi, sei lá mais quem aí, o Davies foi o segundo ou o terceiro Quero que quem usa Orkut, esse novo Orkut, vá pra puta que pariu, vá pra casa do caralho Tem mais coisa pra fazer do que ficar no novo Orkut, seus infelizes inferno Morram, que o cu de vocês exploda, voe sangue pra tudo quanto é lado Jorre merda também, escorra merda até o calcanhar de vocês